Música Em um estacionamento, constantemente ocorriam eventos estranhos. Em uma noite, as câmeras de segurança captaram o álbum. Vamos assistir. Quando uma pequena menina está arrumando seu parque, é repentinamente atacada brutalmente por algo sobrenatural, jogando-a longe. Música 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 Este vídeo está se tornando viral nas redes sociais, onde o morador capta uma bruxa voando por uma rua durante a noite. Música 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 Em um terreno baldio da cidade do México, Música Música Uma lenda do México, uma linda mulher aparece durante a noite para seduzir homens. O mais chocante é que a mulher tem pés de cabo. Uma madrugada, uma câmera de segurança do bairro capta este impressionante ente caminhando pelas ruas. Música 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 Um trabalhador do turno da noite de uma refinaria capta algo muito aterrador em um dos prédios do seu local de trabalho. Música 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 Vamos ver o que está dentro do campo. 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 Vamos ver o 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 campo.